Seu beijo Se eu consigo te amar por agora É que eu tô sofrido por dentro e por fora Você não sabe Mas tá entrando no coração que tem traumas Por toda parte Se você me amar de verdade Espera Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda, não sai da minha vida Pelo amor de Deus Espera Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda, não sai da minha vida Pelo amor de Deus Seu beijo é o único beijo que não me doeu Seu beijo é incrível A cama embaçada Alguém do seu nível No Brasil tá em falta Mas eu não consigo te amar por agora É que eu tô sofrido por dentro e por fora Você não sabe Mas tá entrando no coração que tem traumas Por toda parte Mas se você me amar de verdade Espera Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda, não sai da minha vida Pelo amor de Deus Espera Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda, não sai da minha vida Pelo amor de Deus Espera Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda, não sai da minha vida Pelo amor de Deus Seu beijo é o primeiro beijo Que não me doeu